Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato? E recentemente um vídeo mostrando um suposto objeto passeando perto do Sol gerou uma discussão entre os entusiastas em OVNIs. A imagem em questão foi capturada pelo satélite Soho e Solar Dynamics Observatory, que fazem um trabalho de observação do comportamento do Sol. Existem pessoas que acreditam que seres alienígenas poderiam usar a nossa estrela mais próxima como algum tipo de portal de deslocamento de espaçonaves pelo espaço. Isso tudo sem ser pulverizado pelas enormes temperaturas produzidas pelo astro-rei. Né? Vai saber. Essa imagem seria a prova de que, de fato, algum tipo de inteligência estaria usando a energia do Sol para alguma finalidade. Será que isso procede? Segundo os cientistas, essas anomalias não passam de borrões luminosos produzidos por raios cósmicos que passam rapidamente pelo sensor da câmera no momento em que a imagem estava sendo registrada. Conforme o raio cósmico passa pelos sensores da câmera, ele deposita uma grande quantidade de carga elétrica sobre o pixel atingido por ele. E, dependendo do ângulo com o qual o raio incide sobre o sensor, vários pixels acabam sendo afetados, gerando essas anomalias nas imagens. Não tente usar a sua câmera para captar imagens como essa, pois a magnetosfera da Terra nos protege desses raios cósmicos, o que dificultaria a captação dessas anomalias. Então, a moral da história de hoje é, alguns fenômenos despertam nossa curiosidade. E, muitas vezes, as lacunas deixadas pela falta de informação acabam sendo preenchidas por nossas crenças. Na dúvida, pesquisem, procurem professores ou especialistas e etc. E verão que, quase sempre, a resposta mais fantástica não condiz com a realidade. Enfim, este era o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando no botão que está aqui embaixo. E, se vocês querem mais ciência, não se esqueçam de me seguir no Instagram também. O link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!